Outra coisa, gente, eu quero falar sobre o Joãozinho, tá? O João Silva, filho do Faustão. João Silva, o filho do Faustão, logo, logo vai estar com o programa no SBT. Assinaturas e contratos no SBT pra ele, tá? Eu vejo essa mudança aí que vem trazendo aí uma varredura de coisas novas na vida do João Silva. Ele vai assumir um relacionamento, esse relacionamento é com uma mulher de cabelo castanho, tá? Cabelo castanho, essa mulher usa os cabelos muito ondulados, estilo selvagem. É uma mulher um pouco mais velha do que ele. É uma mulher muito decidida e ele fica com essa mulher, tá? E a espiritualidade fala que o João Silva vai ser pai logo, logo, tá? O filho do Faustão, que até mesmo o Faustão carregará no colo logo, logo, neto dele. Então, olha só o que eu tô falando, gente. Que o Faustão vai carregar no colo logo, logo, o neto dele, tá? Então, eu quero deixar aqui essa previsão pra vocês. Gente, eu quero noticiar pra vocês também que eu tô com uma promoção, tá? No particular. Então, quem quiser participar, tá? Eu vou deixar fixado aqui o Pix pra vocês, tá? E o número que vocês vão enviar. E o valor, tá? Que eu tô com essa promoção. Essa promoção, ela é válida até amanhã. Amanhã é dia 18, né, gente? Só vale até amanhã, tá? A chave Pix é o e-mail. O valor é R$35. Vale duas perguntas, tá? Objetivas, gente. As perguntas é objetivas em escrita, tá? Não me manda um áudio de 10 minutos que eu não vou responder. Tá, gente? Eu já tô falando. Então, tem gente que manda pergunta num áudio de 10 minutos. Se você quer mandar um áudio de 10 minutos, você compra uma consulta completa, tá? Porque daí eu vou te escutar. Caso contrário, numa pergunta objetiva, você vai mandar nome, data de nascimento, tá? E sua pergunta. Você vai enviar lá no 19... 999-16-46-17. Eu vou começar a responder hoje às 8 horas da noite, tá, gente? Não tem muita gente na fila ainda, tá? Então, aproveita. Tá fixado aqui nos comentários, tá? A chave Pix é o e-mail, tudo minúsculo, biancabook26, arroba gmail.com. O valor é R$35, duas perguntas ou uma pergunta por R$25, tá? Vocês vão enviar o comprovante no 19... 999-16-46-17. Tá fixado aqui pra vocês no comentário, ó. Daí vocês podem enviar lá pra mim, tá? Gente, como sabem, né? Eu trago pra vocês a energia dos montinhos, tá? Então, eu vou falar pra vocês agora a energia dos montinhos e depois eu faço mais algumas previsões, tá? A espiritualidade, ela tem uma mensagem pra falar pra você, tá? E essa mensagem, ela é muito importante, porque às vezes você tá aí triste, sem saber o que fazer, tá desanimada. Vamos lá. Você que escolher, você quer escolher o montinho, então você vai ter três opções. Montinho número 1, montinho número 2 e montinho número 3. Tá? Montinho número 1, montinho número 2 e montinho número 3. Montinho número 3. Montinho número 1. Vejo você tendo a oportunidade de estar aí com a mão na sua casa própria logo, logo. Você vai mudar de emprego. Você que escolheu o montinho número 2, vem mudança de emprego. Ou você vai ser reconhecida na área profissional e vai ganhar um aumento de salário, tá? Vejo a oportunidade também de proteção espiritual, tá? No momento de se despertar, conversar com a espiritualidade. Sabe aquele momento de conversar com Deus? É agora. Pra você que escolheu o montinho número 3. Alianças, novos ciclos, tá? União e casamento. A sua vida, referente a casamento, aliança, união, dando certo. Novos ciclos financeiros. Podendo formar uma parceria, uma sociedade de trabalho. Essa sociedade de trabalho, essa parceria vai dar muito certo, tá? Essa é a mensagem pra vocês, todos os meus seguimores. E agora eu dou início aos signos, tá? Signos pra esse final de semana, né, gente? Signos de hoje, até domingo, tá? Signos de hoje. Signo de Ares, tá? Signo de Ares. Presta muita atenção com problema de justiça, ó. Evite fofoca, tá? E se você tiver alguma empresa, tome cuidado com funcionários, tá? Você pode estar sendo olhado, pode ter uma puxação de tapete aí. Cuida da saúde, tá, Ariano? E presta muita atenção, ó, nos momentos profissionais agora. Você tá passando por uma dificuldade, tá? As coisas vão melhorar, mas precisa prestar muita atenção e ter muito foco, tá? Um banho de alecrim vai te fazer super bem. Pra você do signo de touro. Pra você que é do signo de touro. A mensagem pra você do signo de touro. Um relacionamento, tá? Uma aliança. Você tomando decisões ou uma pessoa tomando decisão de te assumir, tá? Eu vejo uma grande alegria que chega através de uma chegada de criança, tá? Um recomeço. As coisas também crescendo, evoluindo, tá? É um passo de cada vez pra uma grande vitória que está por vir, tá, Taurino? Pra você do signo de gêmeos, tá? Você do signo de gêmeos. Cuidado. Uma mulher falsa, ó. Muito astuta, mentirosa e esperta cruzando seus caminhos, tá? Você vai sofrer uma traição. Algo dentro da sua casa, ó. Pesando as energias, tá? Se limpa. Busca uma limpeza espiritual. Você que é do signo de gêmeos. Presta muita atenção aí, ó. Dentro da sua casa com traição, mentira, fofoca. E é um momento de observar. Ficar esperta, tá? Muitas pessoas que estão ao redor querem puxar literalmente seu tapete. Pra você do signo de câncer, canceriano. Você que tem uma mensagem hoje, canceriano. De quarta até domingo, tá? Fases tempestativas na sua vida amorosa, ó. Seu lado emocional totalmente abalado por causa de dinheiro, ó. Muitas pessoas próximas a você, ó. Te trazendo conflitos, tá? Tudo vai passar nos próximos dois meses, tá? E eu vejo você bem de saúde. Vejo uma grande alegria também com a chegada de uma conquista. Ou você vai comprar uma casa ou um carro, tá? Pra você do signo de leão. Você, leonino, hoje. De quarta até domingo. Pra você do signo de leão. Dinheiro grande chegando, leonino, tá? Assuntos profissionais, ó. Sendo resolvidos, tá? Porém, cuidado com o funcionário. Alguém aí, ó. Próximo a você, tá? Vindo conversar com você. Querendo fazer algum acordo referente a dinheiro, tá? Pra você do signo de vírus. Virgem, virginiana, virginiano. Você que tá buscando uma mensagem hoje, de quarta a domingo. Um homem claro, trazendo proposta de trabalho. Aceite, tá? Viagens e acontecimentos inesperados no seu caminho. Te trazem ver a vida com mais alegria, tá? Presta muita atenção no lado espiritual. Você é uma pessoa muito invejada. E precisa sempre se cuidar espiritualmente. Reza sempre o Salmo 91 e o 109, tá? Pra você do signo de Libra. Libriano. De quarta até domingo. Pra você do signo de Libra. Assinaturas e contratos, tá? Papéis importantes. Documentação se desenrolando. Cuidado com essa mulher mais velha aqui, ó. O espiritual fala que tem algo que pode vir à tona, tá? Algo do passado que pode ter aí uma movimentação negativa pro seu lado. Você pode ter perda na justiça, tá? Alianças, ó. E comemorações, tá? Na sua vida amorosa. Algum momento que você vai viver a dois. Junto ao seu companheiro. Pra você do signo de Escorpião. Escorpião de quarta a domingo. Tá? Cortes, tá? Energia de feitiço. Escorpião. Podendo aí, ó. Ter uma gravidez de risco. Cuidado, tá? Se vem buscando uma gravidez. Presta muita atenção. Mudança de casa também não é a hora, tá? De mudar de endereço. E o espiritual fala, ó. Você enfrentando um momento de dificuldades, tá? Precisa buscar aí ajuda pra abrir caminho, tá? Você tá com o caminho fechado. Pra você do signo de Sagitário. Sagitariano. De quarta a domingo, tá? Sagitário. Obsessores, ó. Pessoas manipuladoras próximas a você. Tirando a sua energia, tá? Eu vejo muito desgaste você podendo ficar doente. Cuide da saúde, tá? Presta muita atenção também, ó. Com chave de abertura. Nem tudo que brilha é ouro. Nem toda porta que abre a gente deve entrar. Presta atenção nisso, tá? Pra você do signo de Capricórnio. De quarta a domingo. Pra você do signo de Capricórnio. De quarta-feira até domingo. O espiritual, ó. Mostra você chorando muito, tá? E é por causa desse grande amor que não toma decisão. Capricorniano. A luz vai brilhar, ó. Em cima de um casamento. Muito êxito. Prosperidade com dinheiro, tá? E vem boas notícias aí no âmbito profissional. Então, aguarde que as coisas boas começarão a acontecer. Pra você do signo de Aquário, tá? Aquariano. De quarta a domingo. De quarta a hoje até domingo, tá? A estrela vem te guiando aí, ó. Em cima de falsos amigos, tá? Você vai ser traído. Vai ser enganado. Presta muita atenção, tá? Uma mentira vindo à tona, tá? Em cima da família. Podendo ter descobertas até mesmo de paternidade. O pessoal aí, ó. De Aquariano. Podendo ter notícias aí da paternidade. Coisas lá de trás. Do nascimento vindo à tona. Pessoas que é do signo de peixes. Pisciniano. Âncoras. Carvas, tá? Alguns São Jorge Guerreiro. Mostra uma fase, ó. Minguando, tá? Então, presta muita atenção. Pisciniano. Não será fácil, tá? As energias não estarão muito positivas. De quarta até domingo. Não assume relacionamento. E não mude de emprego. Não troque o certo pelo duvidoso, tá? Essas mensagens que eu trago pros signos. Gratidão, gente. Muita gente mandando, tá? Os comprovantes. Tenham paciência. Aproveitem, gente. Já tem bastante gente mandando, gente. Tá aqui fixado nos comentários. Duas perguntas. R$35,00, tá? Duas perguntas objetivas. Vai ser respondidas por áudio. Gratidão, gratidão, gratidão. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Essa nova... A fazenda ainda nem começou. A nova fazenda. A fazenda 16. Tá? Mas eu quero já deixar algumas energias que eu já venho sentindo. De algumas notícias que já estão vindo, né? Quando vai chegando próximo aí da estreia, as notícias começam a chegar. Então eu quero dizer dois nomes, tá? Que eu vejo muito forte, tá? Na energia da fazenda desse ano, tá? O primeiro nome que eu vejo, tá, gente? É o nome de Flor Fernandes, tá? E de Cristina Rocha. São duas ex-apresentadoras do SBT que tem grandes chances de ir pro programa A Fazenda 16 e ganharem. Tá? Então, curta e grossa, tô falando. Tá? É o que eu sinto, é o que eu vejo. Ah, Bianca, você errou. Eu vou vir aqui falar. Como eu sempre fiz, tá? Porque a espiritualidade, ela não tá aqui com exatidão. O espiritual, ele não é sedex. Pra você pedir hoje, ele te enviar amanhã. De jeito nenhum. Então a gente tem que receber a mensagem, entender, captar e transmitir. E eu transmito isso. Que na Fazenda 16, duas loiras com grande papel de poder, de vitória estará lá dentro. Outra coisa, gente, que eu quero dizer. Na Fazenda 16, tá? Na Fazenda 16, tá? O espiritual me mostra três pessoas sendo expulsas. Mas não será uma expulsão simples. Pode ter gente sendo expulsa e indo direto atrás das grades. Alguém pode entrar com algum problema na justiça e teve em alguma condenação e a pessoa tem que deixar o programa, infelizmente, pra enfrentar um problema judicial. E duas expulsões, tá? Vai ser por agressão. Vai ser por agressão e agressão física, tá? Outra coisa, nessa Fazenda 16, uma mulher vai ficar grávida dentro do reality, tá? Uma mulher vai ficar grávida dentro do reality e vai dar o que falar, tá? Esse ano, a Fazenda, com essa mulher que vai engravidar e com assuntos... Que terão e serão mostrados, tá? Assim, num exagero muito grande, tá? A energia sexual desse ano na Fazenda vai estar assim, lá em cima. Então era isso que eu queria deixar pra vocês. Gente, mais tarde eu volto que eu vou fazer uma live falando sobre o Nego Di, tá? Então eu quero deixar aqui, logo, logo. Mais tarde eu estarei aqui falando sobre o Nego Di com vocês. Tem muitas notícias, tá? Outra coisa, eu vou falar também sobre o caso do Militão. Quem lembra do caso do Militão, do que tá acontecendo, tá? Sobre o Militão, eu vou falar também numa live hoje, tá, gente? Então vocês aguardem que eu vou vir aqui. Eu tenho alguns atendimentos agora, tá? Que eu vou seguir nos atendimentos. E depois eu volto aqui com vocês com mais uma live. Aproveitem a promoção, gente. Vocês pedem promoção, tá? Então eu tô soltando a promoção. Faz quatro dias, tá? Que vocês estão pedindo pra mim direto, 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 direto. Hoje tá aqui a promoção, tá? Duas perguntas 35 e uma pergunta 25, tá? Vai começar a ser respondidos hoje, a partir das oito da noite, tá? E até amanhã, à noite, todo mundo vai estar respondido que tá enviando comprovante. Então aproveita que ninguém vai ficar na fila por mais do que 48 horas pra ter a sua resposta, tá? Então é agora, gente. Um beijo grande, fiquem todos com Deus. E até mais tarde numa nova e próxima live. Um beijo grande, fiquem todos com Deus.